C, F, O, E, A Vai começar tudo aqui, volta! Vira, vira aqui, então vira aqui Vira o N, não, é o do meio que tem que virar É do meio que tem que virar Conseguiu o N pelo menos, o N e o Sophie Ah, que bosta, tio Ah, depois ele encontra o joinha, dá pra baixar o celular Uma igreja, uma igreja Eu tô tentando achar uma letra que você faz Tá Você é Belida ou Belido? Você é Belido ou Belida? Vai, vai falar pra você então Você nem sabe se é Belida ou Belido? Belida é Belida Belida é Belida Olha, a Larissa tem que usar esse copo de champanhe aqui Vai que as crianças... É bem Aí vai que as crianças começam a chorar e fica apontado Lorenzo, para! Lorenzo, para! Lorenzo, para! Não faz aí que eu vou sentar aqui Ah, vai sentar Ah, 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 agora vai sentar Que bom de jogo, pego contra o jogo Daí, deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu tentar Não, você não me foi Ou é só depois do cheiro Ah, eu já consegui Vou vir esse aqui pra ver se o N vira da minha faculdade Só virei em algum lugar Eu conseguia Não, né? Não tem jogada, Belinda Não tem jogada E agora o que você faz? Não tem jogada Não tem... Não tem nada Ah, não, tem sim No meio aqui, ó Não Não, é que você vai virar assim Você vai virar do meio É, vira as duas agora Vira esses dois aí Virei em algum lugar Ah, 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 ah Achei Achei É ótimo Aqui, ó, não dá pra você virar? Não Vira Não dá pra você virar do meio Ah, dá sim Ó, a jogada Deu um sucesso Não Ah, tá Mas já pegou o N Ah, a correntinha tá acabando Vai Faz as correntinhas Tem que jogar no negócio Tem que jogar no negócio Quem sabe jogar no negócio? Tem que jogar no negócio Peraí, uma coisinha Joga de dois aqui Peraí Peraí Cadê o outro jogo? Joga de dois aqui Ai, não dá pra jogar no negócio Só se eu consigo dar no negócio Não, eu quero jogar Ah Eu quero jogar aquele jogo Gui Eu quero jogar esse aqui Depois, depois você deve começar aqui Não Peraí Onde ele é? Onde ele é? É o outro jogo? Hora Aliás, hora 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 Eu quero jogar esse aqui Joga isso aí Joga isso aí Ah, ele dominou japonês Eu tô boa naquele ali Aquele ali, ó Eu sei jogar ele dominou japonês Só Eu tô voando esse daqui Para Olha lá Entra, entra Eu já, viu? Porque eu já passei dali Então entra no lugar